Gente, vamos até 1h45, que o tempo tá passando, né? 1h17 já, hein, gente? Olha, um jovem identificado, aliás, é conhecido como Lourinho, né? Lourinho. Ele foi executado nas proximidades de um conjunto habitacional ali no município de Maracanau, aqui na região metropolitana de Fortaleza. O corpo de Lourinho foi encontrado com pés e mãos amarrados. Paulo Edson foi até lá e vai contar pra gente. Dá imagens. Movimentação policial aqui no loteamento Cidade Nova. Isso porque um corpo foi encontrado aqui no local. A dinâmica que nos foi repassada com relação a esse caso. No primeiro momento, pensou-se que se tratava de uma desova, já que o corpo foi encontrado com pés e mãos amarrados. Só que a história não foi bem essa. Segundo o que foi repassado aqui pelos moradores da região, um veículo chegou já com a vítima ainda viva, só que com mãos e pés amarradas, e aqui mesmo ela teria sido executada. A vítima é um jovem que até então foi identificado como Francisco Marcelo, vulgo Lourinho. Ele teria sido raptado lá no Jardim 2, onde depois foi trazido para cá e executado exatamente nesse ponto onde a viatura da perícia forense está neste momento ali parada para fazer daqui a pouco o recolhimento do corpo. A perícia forense também já se encontra aqui no local para exatamente fazer os levantamentos do motivo da morte desse rapaz, já que as informações que a gente tem é que ele levou vários tiros. Nesse momento a perícia está sendo realizada ali na calçada onde o corpo foi deixado, repito, com pés e mãos amarrados. O trabalho finalizado aqui da perícia forense, feito aqui pelo perito Pedro, que estava na área exatamente buscando provas sobre esse crime, como ele teria sido ocasionado, e no local foram encontradas duas cápsulas de ponto 40, ou seja, confirmando aí a hipótese de que a vítima, no caso o Lourinho, o Francisco Marcelo, tenha realmente sido executado aqui mesmo no local. Detalhe para uma imagem que eu vou chamar aqui de um equipamento utilizado durante a perícia, que é exatamente um detector de metal que ajudou bastante na localização exatamente das cápsulas que estavam aqui. Ou seja, se não fosse por esse equipamento, ficaria muito mais difícil de localizar esse material, que no caso vai servir de prova para as investigações, para que cheguem então aos acusados, aos suspeitos de cometer esse crime na morte deste rapaz, que, repito, foi tirado de sua casa, lá no Jardim 2, e trazido para cá e executado em Maracanãô, aqui no Conjunto Mãe Rainha. Então, agora as investigações vão seguir para que os suspeitos sejam encontrados e aí fiquem aí sob a disposição da Justiça. Paulo Edson, para o Cidade 90.